A CIDADE NO BRASIL E a gente, sexta-feira, foi no baile Brudas Pedras Na festa, no baile local, no baile Flamengo E naquele baile, houve uma outra organização que eu nunca tinha visto Uma outra organização estética, mas uma outra organização do sistema Os homens dominavam a pista, não eram mulheres O passinho, que é um tipo de dança que surgiu nas favelas cariocas E quem é do Rio conhece É uma dança semelhante, principalmente masculina E é uma espécie de evolução, existe alguns concursos E aquele baile é nominado pelo passinho E as mulheres ficavam em torno daquela dança masculina É uma imersão que eu sempre vi em qualquer festa na minha vida Então acho que isso já é um grande fenômeno estético E além disso, pra complementar, são os cabelos de Neymar Nosso jogador de futebol Neymar Então tem toda uma nova estética capilar Que perpassa uma juventude E que é um código, mas essa é a questão É um código totalmente distinto daquele código que nós reconhecemos E isso é um paralelo com a favela Então nós arquitetos, historicamente, unidos das classes B e A da sociedade Das classes mais abastadas da sociedade Fomos criados dentro do campo estético Que não é esse outro campo estético E diante das transformações que acontecem no Brasil e outros países Existe uma crise da estética e é uma crise da representação também A gente fala da representação política A gente pode falar da representação política no campo governamental, institucional Mas também a gente pode falar da representação estética Também com uma outra crise E aí eu queria voltar ao Favela Barrio O Favela Barrio foi um programa muito importante Foi um programa pioneiro Há 20 anos atrás Mas o Favela Barrio ainda era um programa Em que ele se pautava na legitimação de uma estrutura urbana Que sempre foi excluída da representação da cidade As favelas nos compêndios nos livros Elas sempre foram os lugares, os parasitas, os cânceres, as anualias Então elas não tinham uma... Quer dizer, a sua representação estética sempre foi a partir da deformação O Favela Barrio é um programa que legitima esses territórios Mas ele ainda não é um programa que distrai uma potência estética desse território Eu acho que ele ainda não chegou no ponto em dele entender fundamentalmente E lidar com essa potência estética desse território Então eu queria um pouco um comentário de vocês sobre como a estética Ela se impute dentro dessa dimensão política da cidade Eu acho que... Inclusive tem que falar um pouco da gente das estruturas Das estruturas Das várias capas De definições e de toma de decisões E que aí há certas decisões Que poderíamos abandonar E deixar em mãos dos próprios moradores Que decidem as estruturas Isto é toda uma revolução para o campo da arquitetura. Mas a arquitetura não pode depender de que se uma pared tem flores e tem barrilhos. Também pode ser mais forte que isso. E aceitar esta estética do pelo roxo e do marinho, não importa. Mas acho que tem que diferenciar. Então é uma estética mais superficial, mais epitelial. E outra coisa é a estrutura do ciclo, que tem que trabalhar com uma estrutura que seja distinto, que seja limpo, que siga, que seja claro que elemento é um elemento institucional, que elemento é um elemento de calle. Por isso digo que prefiro a braque. Porque se entendemos que a cidade ou o processo arquitetônico por níveis de terapia que habla, nos ajudaria a desmitigar um pouco de querer controlar os arquitetos absolutamente todos, mas não olvidar que seja uma parte que é a capacidade de arquitetura e aportar uma estrutura sobre a arquitetura, não imponente outra, senão entenderla para poderla ser elegível. E acho que também para poder acercarte a essas estéticas que vocês têm feito, também os processos de participação, empoderamento, participação desde toma de decisões até a acção direta das pessoas, que seria também parte de... que isso não define a estética ou o produto final. ... 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 Como em qualquer caso, poderia acirá-la também a Hannah Arendt. Em todo caso, a essência, como diz ela, na munição humana, do ser humano, além da voz e do trabalho, é a acção. É uma essência do ser humano. É a acção que precisamos colonizá-nos, reaccionar, proponer, experimentar... E, bom, é isto. E se isto vai sair de novo, não é outra questão. A alternativa é a acção, porque é viver, respirar nos seres humanos e a acção nos leva a internacionar-nos com nós mesmos. E, bom, o livro é um livro muito panorâmico, mais ensaio. Então, há questões mais troncadas, mais de pesquisa, de teorias, que quedam pendientes. Quedam pendientes de fazer uma arquitetura, repensar-lo. A relação entre o teu pé e a realidade não está realizada. Então, os mesmos eixos que, então, aparecem de alguma maneira implícita, mas não são especificados como eventos analisados. Então, o que propõe aqui a texto é uma questão que, no livro não está especificada. Porque, obviamente, o livro pode sufrir, mas não parte a todas as alternativas. Eu acho que é uma questão essencial. O que tem que ver com as alternativas, com a representação, com o aprendizagem do popular, do distinto do que fazem os outros, etc. Então, isto me lembra cada vez. Uma das teorias sobre os subalternos nos leva a outra questão, que é que, realmente, os arquitetos, os arquitetos, como dizes, que fomos para as classes mais favorecidas e com mais posibilidade, não é tão fácil que demos a palavra nos outros e tentamos. Mas, até que ponto, o que fazemos, como disse, que é de vento? Que é, digamos, pelo menos, que é o que têm tentado todos os arquitetos intelectuais modernos, aproximar-se à realidade, à justiça, aos outros, etc. Mas é possível, não é? É outra questão. Não sabemos se é possível, não? A sociedade avança e, em todos os casos, é de intercambio. O que eu proponho, que é, entendo eu, aprender desta estética da favela, tentar que se exprese, incorporá-la em nossos refectorios, reformá-los a partir disso. É um recurso, mas claro, não é fácil, porque, talvez, o que se deveria fazer é incorporar mais os mecanismos, como disse o Caida, de participação, de autogestão, de autorregulación, e, talvez, mais que as formas. Porque eu tenho tentado de estetizar. Mas, em caso, é um recurso. Pensemos, não há um arquiteto para o Brasil clave, que foi Inábo Barri. Inábo Barri, de certa maneira, diríamos, que fez isto, mas não o chegou a completar. Desde esta ética, que nós temos formado parte dos arquitetos, que tentou incorporar a metrópole, sobretudo a São Paulo, toda a cultura popular do norte, que seria um passo a ver o que o que a Câmara propõe. O que passa é que, em caso de Inábo Barri, eu dito que esta é suposição, que no ponto não era mais que de uma élite artística, ou que não era o que nada, mas, no ponto ético. É possível, um novo recurso, como se fez em outras épocas, que é a história, que é este, de integrar a estética, a forma, os processos dos outros, dos que não formam parte do sistema estadístico. Então, em qualquer caso, a direção de Inábo Barri é muito pertera, realmente muito evidente. O que é feito, ademais, é dar representatividade a uma forma de actividade que não aparecia nos mapas, que não tinha representação gráfica, geográfica, etc. Era algo que não existia, e a partir do Inábo Barri é que existem as favelas, e as favelas em todo o mundo também se han empoderado para formar parte da própria presidência do nosso planeta. Boa noite. Foi uma grande apresentação, porque pensando que, se a gente pensar na Europa hoje em dia, boa parte da Europa está em crise, que são cidades superpopuladas, o Oriente é extremamente superpopulado, a África é miserável, a América Latina esbarra sempre na questão política e de corrupção e tal. A minha pergunta é se vocês não acham que o que nós estudamos como arquitetura já deixou de ser arquitetura. arquitetura é outra coisa, ou seja, não é, não estou dizendo que a arquitetura não seja construir, mas não como a gente aprende na faculdade, e se de repente a balda de soluções não passaria um pouco, por assumir que a arquitetura não é mais tudo aquilo que a gente aprendeu, e se uma coisa completamente nova, e se isso deveria passar pelo ensino, eu acredito, não sei. é, mas enfim, precisa refletir isso um pouco, se vocês concordam, né, se isso deveria passar pelo ensino, ou por uma nova forma de, assim, enxergar, como é. A minha outra pergunta aqui, nós temos quatro perguntas, e a minha outra pergunta aqui, havia outra mais? Alguma outra mais? Será que se não é a Índia? Muito prazer, Mariana. Eu gostaria de perguntar sobre essa coisa da cidade criativa, que Barcelona representa uma cidade criativa, e aqui a gente está nessa busca também, eu gostaria de perguntar assim, até que ponto essa indústria criativa, esse nome, não coloca a cidade um pouco à venda, essa coisa do espetáculo, da espetacularização da arquitetura dos espaços, e aqui é um pouco também a questão do público e do privado, que normalmente essas construções, assim, indicam. Não, o público privado é um pouco porque, o que a gente constrói aqui hoje, na massa da cidade é muro, são construções muradas, condomínios fechados, né, a grande, está acontecendo essa gentrificação, né, da zona pontuária, é um bom exemplo disso, e como espetacularização para, talvez, o Museu da Manhã, a derrubada da terra metral, ou seja, são coisas que acontecem na frente de outras infraestruturas básicas, e um pouco para esse marketing, para esse turismo da cidade. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Só para juntar alguma pergunta que eu ia fazer, é um pouco o que o rapaz ali atrás falou. Qual é o papel das escolas de arquitetura, né, com esse processo que ele pode fazer? E, principalmente, em relação a esses, a formação dos tipos coletivos e comunitários. Muito bem. Eu não acho que há uma receta única para absolutamente nada, e que, sim, a educação, há de abrir um novo canal, a ensinar, a aprender, a crescer de outras maneiras. Que a maneira clásica, entendida por... que dá palestra, que dá programas cerrados, que só são metros quadrados, e de um edifico... que não é... não é uma única maneira. O que haveria... as escolas são uns monstuos monstuos muito pesados, muito difíceis de mover, mas sim que tem que haver a possibilidade de formar como arquiteto arquiteto de diferentes maneiras. Seguramente, eu acho que ainda há algum lugar para o arquiteto arquiteto que quer construir uma boa edificação, e aí quede seu trabalho. Eu acho que também há mais lugar para os arquitetos como mediadores de processos. Inicialmente, é algo que... É algo que... Latinoamérica tem mais experiência, desde os programas mais oficiales, como os do Margarida, que os fizemos antes, mas também, desde arquitetos que se han colocado as bambas, as zapatas, que se han ido a terricornio a trabalhar em processos. na Europa, na Europa, na Europa atual, isto é mais... a sido mais olvidado, eu digo que não o havia tenido, o siglo XX, mas ainda mais olvidado, segundo que... Paris, em España, Portugal, em 60, mas agora mais olvidado. Eu acho que as escolas... tendríamos que, tendríamos que, desde as escolas, poder proponer programas ou maneras de aprender, onde tivera mais significación, mais questionamento. Eu acho que as escolas faltam questionamento. É realmente... o mais usual, é resolver um problema. E claro, o importante seria construir a pergunta do problema. Eu não tenho uma solução única. E eu acho que, deveríamos entender a solução da solução única. Ou seja, qual seja essa. A que nos gusta a nós, a que nos gusta a nós, a que nos gusta ao outro. Eu acho que isso é qualquer. E respeito a... a pergunta da Ciudad Creativa, é um tema super amplio. Eu acho que as cidades estão... são... já há anos, são o objeto do desejo do negócio financeiro, e portanto, tem que inventar-se novas marcas, novos nomes, para atraer a um dinheiro que não é um dinheiro único, não é um gasto, são os dineros negros que encontram na transformação da cidade uma maneira de transformar-se em dinheiro corriente a uns preços exorbitados que nos deixam caber a mais pessoas fora da cidade. A Ciudad Creativa é... não é cinco nomes, a Ciudad é... é creação, é criatividade, porque é relações, é a criatividade, 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 é uma cidade inteligente, não é tão ser conterias, que nos vende a Sierves, que nos vende a outra, a Florida, e o outro... e não, é a cidade sempre foi inteligente, se não vive, a cidade é criativa, então, o que acontece é que realmente há uma... tal pressão de o privado para construir cidades, que hoje, o presidente, hoje caminhando por Tocacabana, vendo que, no momento, foram capazes de fazer umas calzadas imensas, aceras amplias, que houve um município, um governo local, capaz de construir um sustrato público, e hoje não é capaz, não é capaz, a cidade é uma cidade que segue, o Casorrio, e muitas outras, chupando do que foi, e termina construindo, ou para mim, termina construindo, muros, para que venha mais inversões, que não é mais inversões, é chupar a cidade, e também ayer nos assegurou, vendo na imobiliária, os preços das coisas aqui, é uma loucura, é só quem tem 3 milhões de dólares, no Rio de Janeiro, com qualquer cidade do mundo, para comprar um apartamento? Alguém que tem um dinheiro, que vem do que não deveria vir, e que as cidades se enfrentem a essa pressão, é a morte, não sei como se sai dessa, legalizando, deixando os países de marcar armas, legalizando os fracos dos drogas, e com isso se diminuiriam quantas coisas, mas é terrível. Funciona? Sim. Para complicar o que eu disse, Zaira, que a questão da ensinância, é clave, e é muito difícil de resolver, no caso dentro das próprias escolas mais históricas, pode haver partes que se dediquem mais à laboratório, à restauração, a uma ensinância crítica, como dizia Zaira, é mais complexo porque, no fundo, eu diria que o modelo, é o que eu disse ao princípio, é muito igual, de certo, claro, haver estudiantes e projetos que se dediquem, seguirão fazendo risos, outros de grupo, casas em barrios cerrados, vai seguir existindo, e se um país avança, como para o Ricardo Delgado, o vão fazer em outros países. Então, claro, o que há de crescer, é toda esta parte que se dedique mais a projetos mais comunitários, em escala, urbanos, a remodelación, isto se tem que desenvolver mais, e há de, digamos, os estudiantes, e as líneas que vão caer nesta direcção, têm uma formação mais complexa, que não se dá, porque se siga formando profissionales clases. Claro, as coisas estão mudando, ou seja, neste momento, a autoridade é algo que se diluye, não somente porque muitos despachos são siglas, evidentemente, os autores têm detrás outros autores aqui, por meio complexo, mas que os colectivos arquitectos aceitam, digamos, o trabalho colectivo como um ponto de partida, e renunciam a dizer quem o fez, porque, además, há muitas fases, os arquitectos e técnicos preparam as conexões, outros fazem um master plan, outros fazem outros projetos, outros construem, digamos, a autoridade, que é a base de toda, digamos, da modernidade, este ego, digamos, do creador, que está, de alguma maneira, tendria que desaparecer da ansiedade. E depois, digamos, outra questão é que não somente o cliente se vai seguir projetando e construindo, mas o trabalho do artigo como mediador, como pessoa capaz de projetar muchísimas questões, vai ser um trabalho cada vez mais versátil e aberto. Hacer, por aqui mesmo, digamos, criar actividades, exposiciones, situações, que devemos preparar por tanto, digamos, desaparece a autoridade como movimento central e desaparece a construção do objeto como resultado mais importante do processo muito mais importante. E o que já disse, Zaira, quando a cidade é criativa, é o que propõe a Floresta, que é um liberal, inteligente e bem acogido por as, digamos, por as administraciónes, tem interés desde a geopolítica, desde a geopolítica e cada vez que existe estas grandes áreas, regiones, digamos, digamos, desde Paraná e Benito, podem ter sentido, mas além disso, já é o que é o que é o que é? Mas, sim, temos questões que dan umas pequenas pistas mas convertirlo em um referente dominante é muito pobre, muito significado. E, por isso, também, já não tem mais étudiante Boa noite. E se, por exemplo, se projetos como cavela bairro ou morar caiota, como eles poderiam inserir essa estética diferenciada desses locais onde se planta, de forma que o projeto elaborado, implantado, não acabasse sendo, digamos, engolido pela estética local após os anos. Boa noite. A minha pergunta tem a ver com o que ela falou da arquitetura do poder. Eu vejo que as artes urbanas tentam um pouco conflitar a cidade e as situações que a gente vive através das ações não institucionalizadas. Eu queria entender, assim, como que vocês enxergam esse transplante das artes urbanas para dentro do museu. Que tem um pouco a ver com o que ela falou da gentrificação. Que é isso, vamos dar uma maquiada na cidade, vamos vender isso aqui como turismo na favela, vamos fazer um mural de grafite gigantesco. E agora, não, você está fazendo gravidade, você não está fichando aí. Eu, assim, eu venho mais com as artes, então eu me interesso por essa parte desse conflito da arquitetura com essas artes efêmeras como uma forma de contestação. Eu queria, assim, sei que é um tema bastante amplo, vai talvez um pouco fugindo da arquitetura, mas onde tem a ver, para ter uma reflexão de vocês sobre essa captura da arte urbana que é dentro dos museus, em um outro poder e instituições. Tem mais alguma pergunta? Então, quando falamos da arquitetura do poder geral, quando se fala da arquitetura do poder, um pensa somente em um poder, em um poder mais evidente, os governos ou o econômico, mas também os poderes mudam e transformam a realidade, mas não sempre são os mesmos poderes. Então, quando falamos da arquitetura ecolística, principalmente, uma arquitetura pode ser uma ferramenta a serviço de um poder mais invisível, um poder mais diluído, mais isomático, que é o poder que temos todos nós. Nós, desde a ser consumidores, também temos um poder. Se nós compramos todas as roupas que já se senta assim, e não em China, ou em Barcelona, e não em China, em Barcelona, temos que, através do consumo, que é o único que temos que fazer, estamos fazendo uma acção que influi, que é o poder. Um poder que é mais difícil. Por exemplo, a última imagem que eu vou te daria de a política de Barcelona, precisamente, é um poder que se está realizando, que é a desesperada, que tem que ver com essas tecnologias, que também nos pedem fazer ir a o individual, a o que cada um tem em sua burruja. Mas essa burruja, essas conexões que tem a burruja, precisamente, permite que se organize o que é inorganizado, que é a gente dispersa. Então, o tempo que estamos, pode ser de mudanças, que pode ser um mudançado para bem, se é optimista, ou pode ser um mudançado para nada. Estamos em um momento, em um mundo, eu acho bastante claro, em que as tecnologias nos permitiriam organizar. O que é o poder atual é muito forte, podemos reconstruir um poder diferente. E os projetos urbanos, claro, o TNC é um grande projeto de estruturação, de transformação, em relação ao nosso mundo. Para que eu, obviamente, há um poder único, um interesse único, onde não é a cidade. Mas há projetos urbanos, como o de Fabrila Barrio, ou o Rio Cidade, ou que são projetos urbanos, onde é necessário o poder de esse momento, porque necessita o poder financeiro, e o poder político, mas que a intenção não é perpetuar o poder, senão melhorar as condições de vida das pessoas. Portanto, não é que o poder financeiro seja a condição negativa. Não sei se contestado. Sim, também, as duas perguntas, que eu contesto unidas, são como de tesis doctoral, ou seja, são muito difíceis de contestar, mas, digamos, no fundo, já que têm em comum, porque sejam estados destinados ao plano urbano, ou ao artigo urbano, têm em comum, digamos, como novos códigos, ou novas estéticas, se incorporam e são as unidas, e às vezes ingeridas e totalmente integradas. É uma coisa complexa, porque, digamos, o poder indica, o poder dominante, imporendo certas imagens, ou seja, históricamente. Porque, também, o poder, atualmente, tem menos imagens, tem menos capacidade, de alguma maneira, de criar estes iconos, que necessita as imagens da realidade. Isto já passa no século XX. O par de imagens portugueses, que se convierte em um arte que, afinalmente, nos museus, é totalmente ingerido e assumido. Agora, há outras polientes, o existencialismo, o realismo europeu, o realismo latinoamericano, os situacionistas, que são mais difíceis de digerir. Como tem propostas, como o arte urbano, em São Paulo, em Rio, em que medida, ou os grafites, ou os happenings, em que medida, han renovado, han sido elementos para expressar os conflitos, de acción, etc., ou que, em que medida, han ido sin integrar os pactos. Realmente, é uma questão complexa, complexa de contestar. É um certo risco. Se nos referirmos à imagem que temos visto, de Guanyer-Barcebona, essa alternativa de base, que lidera a líder dos afectados com as hipotecas a Colau, quando dá os mítines, é essa gente que le dice, ou le dice, quando tegas em poder, se chegas à prefecta de Barcebona, te vas a olvidar. É a lucha do ser humano. Se se integra a estética do arte de filtro da calle, dos grafites, de arte extremamente político, ou se integra a estética das favelas, esta estética outra, que vai a passar? É muito possível que o sistema já vai a ser integrada, porque, afinalmente, a diferença da ilustração, a diferença de outras épocas, o poder precisa das imagens de nós, a eficiência vai a ampliá-las para ter imagens por as quais vai a funcionar o mundo de consumo. Por tanto, vamos a ver. Vamos a ver. Antes de terminar, agradecê-los, quero lembrar que tem um livro que está disponível aqui embaixo para quem se interessar. Na semana que vem, na terça-feira, a gente tem uma palestra do Justin McGee, que se chama Rádio Cousines, e é sobre alguns experimentos da América Latina, certamente, alguns desses experimentos que vocês mencionaram hoje. Bom, queria agradecer vocês mais uma vez, com prazer. Aplausos 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 Aplausos